Música 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 Tamo junto Canal Destino Channel Pra nós e mais uma vez Novela pra macho Música 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 Saída aqui Pate do titio Davis Pate do tio Davis Pate do tio Davis Olha o vovo Com a cabeça levantada Música Música Bom Nove horas e uns quebrados Deixa eu jogar uma água nesse carro aqui E Qual que é a bola da vez Vamos descer lá pra Itália Vou levar ele lá pra Agora é saber onde eu pus as luvas né Ai Ai Tá Nóis Ó Agora é bom É saber onde que foi a varar as luvas Parabéns Muito bem Parabéns A bagulheira Música 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 Tirar esse tanto de coisa daqui Eu tô fudido Tem uma aqui ó Música 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 Eu vou levar ele pra lá Vou largar lá Só bater água Tirar poeira Música Ele vai ficar lá na Itália Música 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 Por que? Música 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 Vamos lá. Pronto. Passando de bons. Por que que eu vou fazer isso? Eu tô de saco cheijar de ficar... Alugando... Fiat Panda... Por quase 200 contas a semana. Essa semana mesmo aí que eu tinha que ir lá ver outras coisas lá. Eu tenho um voo pra sexta-feira. Aí eu olhei os preços pra alugar o carro, que eu sempre alugo o carro lá, né? No passado eu tava gastando em média de... 80, 60 por semana. Eu gasto 15, 20 no voo, né? 15, 20 no voo. 30, máximo, né? Muito pouco, né? 50, 60, 70 no carro. Por aí. A média era essa aí. Agora eu não consigo gastar mais nada a menos de 100 euros por dia. 70, 100, 150 euros por dia. Esse final de semana mesmo aí, o mais barato que eu achei foi 110 euros por dia. Por aí, o mais barato que eu achei foi o lugar do carro. Eu não, fiote. Aí vocês quebram a minha perna. 400 conto no final de semana. Não dá conta não, velho. Ou seja, de 80 que eu pagava a 100 e tanto... Era lá, né, velho. Tem como. Que não tem como. Tem cabimento. Parar no posto aqui e comprar um abaguete. E vamos lá pro porto de Dovers. Daqui pra baixo, eu vou viajando sozinho. A gente vai gravando aí, trocando umas ideias. O que que tá pegando no momento aí? O que que tá acontecendo? O que que, né, qual que é os projetos e tudo mais? E... Tô movimentando alguns palitinhos. Chegou o período de vacas magras. E tá só o começo, né? Então... Tem que cortar gás pra tudo quanto é canto. Não tem... Não tem outra solução. Esse carro aqui mesmo, aqui... Lá ele não é bom porque ele é grande demais, né? Esse carro é muito grande pra Itália, né? É... Eu vou largar ele lá na montanha, lá e... 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 E vamos ver. Posso cacuar ele até seis meses lá, né? Então não é um problema. Por seis meses eu deixei lá. E já economizo esse dinheirão aí em aluguel de carro. E outras questões da empresa também, né? Bora aqui comprar uma baguete. Baguete desse aqui é boa. Do lado da vaga do... Disable. Ó. Falso alarme. Não tinha não. Já venderam o pão todo. Comprar lá na França. Sensação estranha que tá... É... Quinze graus. Mas eu tô com uma sensação de trinta aqui. Tô com o ar-condicionado ligado, hein? Tô com o ar-condicionado ligado, hein? Tô com o ar-condicionado ligado, hein? Subiu demais, minha... Subiu demais, minha... Esse aqui é o foda, né? Dois anos atrás, seis anos atrás, tava tudo de boa. Tudo viajando do melhor modo possível. Tá achando aquilo ali que eu não tô vendo nada lá, não. Tá achando aquilo ali que eu não tô vendo nada lá, não. Não é possível. Dois anos atrás ali, antes do negócio do viajando, tava tudo de boa, né? Tudo... Quando abriu empresa aí, trabalho, isso, aquilo, tudo... De repente vira tudo esse inferno aí. Pandemia, o caralho a quatro aí... Guerra agora e recessão. O país vai entrar numa crise de... Europa toda, né? Acho que o mundo todo, né? Vai entrar numa crise que... Pelo que tá todo mundo falando, 2008 não é nada, né? E aquela de 2008 eu tava aqui, hein? Deu aquela merda lá dos Estados Unidos, dos bancos, dos Estados Unidos e tudo, e... Eu fui despedido dia 1º de maio, dia trabalhador. Foi quando me despediram. Lá da adega lá, né? Que eu trabalhava na adega. Eu só fui conseguir encontrar trabalho em novembro. Não tinha. Qualquer canto que você ia, não tinha. Não tinha trabalho em canto nenhum. Naquela época lá, a Itália, antes daqui lá... A Itália tinha trabalho pra caramba. Tinha muito trabalho lá. E o treino desandou, e... Foi feio, viu? Também foi feio. E agora tá meio de novo. Lá vamos pra mais uma. Tem país que não se recuperou ainda, até hoje, daquela lá. A Itália mesmo, que eu posso dizer, é uma delas, né? A Itália não cresce nada na... Durante esses anos todos aí, né? O crescimento econômico da Itália parou lá atrás, lá, né? Você olha o gráfico lá dos crescimentos dos países, tá parado. O país não cresce. Eles aqui são muito legados à economia americana também, né? O país tá em crise, entrou em crise, entrou em recessão. Até pros efeitos da pandemia. Tá uma bagunça, violência... Porque, obviamente, a gente tem crise, né? Violência sobe, tudo sobe. O negro não tem dinheiro, vai roubar, né? Esse cara não quer saber. Dormir com um caminhão desse jeito aí, ó... Fatal. Isso aqui, ó... Igual lá também, lá, ó... Agora tá durante o dia, mas parou aí durante a noite aí, Vai ficar sem dias, sem dias, sem carga, sem tudo. E aí Ontem É ontem A rodovia essa que eu vou pegar aqui agora Aqui pra cima né Pro rumo de Londres Eu vou pegar pro rumo de Dobra agora Tem uma ponte aqui pra frente Aqui e o cara se jogou lá de cima Se matou No viaduto E tá direto agora também né De volta e meia você vê aí Falando no rádio aí De Pessoa suicidando E a maioria é tudo É É micro empresário né É gente Que tinha empresa Que tinha Alguma coisa E quebrou Quebrou o cara vai em desespero A única coisa que tinha Não sabe como é que Manter a família nem nada E se joga aí né Menos de duas semanas pra trás E também Teve outro lá em Dartford O cara parou Subindo naquela ponte lá né Ele parou o carro lá no meio da rodovia Bem no meio lá Na parte mais alta dela Parou o carro Desceu Correu pra borda lá E se jogou lá de cima Se matou também Descendo a rampa já Hoje dá pra ver a França Lá do outro lado de lá Dezoito graus Dezoito graus E é isso aí galera Novela Brahmach O oferecimento Mijo de égua Vamos ver o que que vira aí Daqui pro fim do ano né O diesel não para de subir As empresas tá tudo quebrando O sistema tá entrando em colapso A população tá Que tava relativamente bem Agora tá tudo na merda A Irish Ferris Essa aí foi a que pegou O lugar da P&O P&O cagou no cacete aí Essa aí A Irish Ferris Pegou aí agora Já tem navio desse parado Lá no canto Lá ainda Tirar o italiano Aqui pra ele Que eu não vou dar o inglês não Vou dar o italiano Pra ele O inglês ele fica carimbando Pelo menos eu tava com 50 contas aqui dentro Esqueci aqui E deu o passaporte pro Moe A Moe olhou pra mim com uma cara feia pra caralho Ela deu o passaporte de volta Tira o que tá tudo que tá aí dentro Aí eu Aí foi Não Aqui fica o carro 50 Nossa senhora Mas tá achando que eu tô subornando ela Dá B.O.S. Pode não É suborno Imagina Você vai preso aí Quando eu tô pra lá Que eu ando muito com o passaporte na mão Eu só ponho o dinheiro aqui Não ando com carteira nem nada Mas a tia Ficou Olhou com a cara de cu E nada dentro Toma Toma ele passaporte E nada dentro Que lugarzinho bosta. Bom, pelo jeito vai demorar isso aqui, vamos encerrando por aqui, aquele beijo na bunda galera, até a proxima. Tchau, tchau.